Nasceu numa garagem de família em Otis e está a conquistar o mundo. A marca Famalicense Meia Dúzia tem uma loja no Porto e já pensa num espaço para Lisboa. Em 2003, a marca Meia Dúzia surpreendeu o mercado com o lançamento de compotas em Bisnaga. O projeto nascia assim por iniciativa dos irmãos Jorge e Andréia Ferreira. Hoje, a Meia Dúzia apresenta, além de doces, chocolates, chás, salgados, licores, entre outros. No total, são mais de 150 produtos que chegam a vários pontos do mundo, através da rede de distribuidores internacionais, mas também através da loja localizada na Rua das Flores, no Porto, por onde passam centenas e centenas de turistas todos os dias. O espaço portuense, que foi visitado no dia 27 de julho pelo presidente da Câmara de Famalicão, no âmbito do roteiro da inovação, surgiu há dois anos, mantendo o conceito original de desenvolver sabores portugueses. Nós mantemos essa nossa génese inicial e continuamos com orgulho. Ela resulta, é muito apreciada pelos turistas e pelas pessoas que visitam a cidade do Porto, de todas as nacionalidades, é essa a nossa experiência. E ficamos muito contentes porque percebemos que desenvolvemos um produto que é apreciado por qualquer cliente de qualquer nacionalidade da parte do mundo. Claro que aqui nós também conseguimos perceber os gostos são diferentes dependendo das nacionalidades, porque os hábitos também são distintos e tivemos que nos readaptar um pouco a este tipo de novo cliente. E esta loja no Porto é também uma das formas da marca Famalicense chegar a outros pontos do mundo. E é através também desta loja que nós acabamos por ter muitos contactos internacionais, de clientes que viajam pela cidade do Porto e que têm negócios a nível internacional e que conhecem o produto e visitam a loja e acabam depois por ser nossos clientes e representantes do nosso produto noutros países. É de facto um caminho. Procurando ajustar-se aos clientes e aos diferentes mercados, a meia dúzia tem mais projetos para o futuro. O projeto de abertura de lojas próprias da marca é um pilar para a marca, portanto este é um exemplo bem sucedido. O nosso objetivo é abrir uma loja destas em Lisboa, é o próximo passo e talvez uma nova loja aqui no Porto também, porque o mercado tem crescido e sentimos que podemos ter espaço para isso. E no futuro também abrir lojas através do franchising da marca nos mercados internacionais. Será um passo futuro. E cinco anos depois de ver a marca nascer, em 2013, no âmbito do Famalicão, Maidina é com satisfação que o presidente da Câmara de Famalicão registra o crescimento da meia dúzia. Isto é também um sinal para os famalicenses, de que os projetos começam de uma forma que, porventura, às vezes não é aquela que gostaríamos e que as pessoas gostariam que fosse o início dos mesmos, mas que ao longo do tempo é possível chegar longe e, portanto, acima de tudo, a ideia de que a qualidade, a competência dá frutos, dá resultado. O projeto de meia dúzia é inequivocamente um projeto âncora, é inegavelmente um projeto bem sucedido e é, obviamente, também um projeto que nós conseguimos fosse replicado em muitas outras situações e, portanto, colocámos o projeto de meia dúzia no escaparate dos projetos municipais porque é, claramente, um projeto de sucesso e um projeto que pode ser replicado e, acima de tudo, uma evidência de que é possível, com a tal competência, a tal disponibilidade, o emprego, a dedicação, que aqui foi emprego, chegar longe e ter estes resultados que são fantásticos. Acima de tudo, estas ambições que aqui foram partilhadas, a continuidade do projeto de aproximação aos consumidores, a oportunidade de outros mercados, o caso de Lisboa, que aqui foi apresentado, a dimensão internacional que também está associada a este produto, a enorme diversidade. Isto começou com as compotas, é muito mais do que isso. A forma como harmonizam o produto com outros produtos e também a forma como trazem os produtos tipicamente portugueses, desde os vinhos aos queijos e, portanto, está aqui um projeto que é amigo de Portugal e que, acima de tudo, ajuda a que o nosso país possa chegar mais longe. Os turistas que passam pelo Porto já podem levar uma lembrança fama-license, seja ela um doce, um licor ou até um chá, entre outras opções. A marca Meia Dúzia, que surgiu em 2013, em Otis, tem uma loja no Porto, na Rua das Flores.